Olá doçuras, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais uma novidade da Soft Candy Hoje eu irei ensinar a vocês como fazer o copo da frisade de ferreiro roché, isso mesmo, ferreiro roché Para isso iremos utilizar ferreiro roché, castanha de caju moída Esse daqui é nosso creme, que vai brigadeiro, castanha de caju moída e Nutella E também temos esse daqui, que é nosso brigadeiro trufado e a Nutella E é isso, agora eu vou montar ele para vocês Primeiro iremos ensinar com nosso brigadeiro com castanha de caju moída E agora iremos colocar nosso brigadeiro trufado E agora iremos colocar nosso ferreiro roché trufado Agora iremos colocar nosso misturinho Mais brigadeiro trufado E agora, castanha de caju para dar aquele charme E por último, nosso ferreiro roché Ficou desse jeito o nosso copo de ferreiro roché E é isso E é isso